Isso... Pronto... Alinhando pra... Isso... A mão sempre tem que estar junto Nunca tu fazia assim Não, 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 não... Ainda tava muito cedo, tá? Desenvolver um pouco mais a próxima... É, isso... Deixa a mão firme aqui Deixa ela ficar no ar Ela tem que estar grudada Pra você sempre ter segurança Vamos entrar aqui Liga a seta pra cima A direita... Pode seguir frente em frente, né? Não, liga a seta pra cima Pode ir, tá limpo a gente Pode entrar aqui? É, pode, tá limpo a gente Pode entrar, tá limpo a gente E aqui é bom pra gente Tô fazendo o que eu vou me fechar agora, né? Não, não, foi boa, é porque esse carro tava aí Aí eu tava... Ainda não, deixa ele esticar mais Vinte quilômetros Aperta a embreagem E puxa pro dois bem tranquilo Não precisa pressa pra colocar a marcha, tá? Assim bem tranquilo É... Depois você volta Vai ter a vida toda depois Pra você colocar Ó, vamos indo seguindo sempre Seguindo sempre A tua roja é essa, né? É... Aí a gente já entra nela novamente Pra gente começar a treinar o... A parte do... Fazendo sempre o quarteirão É sempre o quarteirão É... Embreagem, ó... Aperta a embreagem Dota a primeira? Não... Só o freinho Cadê o freinho? É... Isso... Sempre... Sempre que entrar Entre com a embreagem apertada E o freinho segurando, tá? Certo... Pode seguir reto Que a gente vai fazer o mesmo percurso E a marcha pra cá um pouco Volta pra lá logo Tu tava em quarta marca, tá? Tu era em quarta marca Ah, quarta... Por isso que ele tava... Tô, 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 tô Tá doidinho, né? Pra segurar, tá ligado? É... Deixa que você pegar o... É... Pode seguir, né? Vá...